Então, a atividade de hoje vai ser essa super massa aqui da estrela, que é da linha da cupcake, né? Mas a gente não vai fazer igual tá aqui não, é só modelar mesmo pra desenvolver mesmo a coordenação motora. Ela vem com os utensílios, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. E tem alguns também, né Mel, que não são daqui. Ó, cortador de coração, forminha, tem uns que não são daqui. Esse aqui é forminha também, ó, pra fazer pãozinho, pra fazer coxinha. Esse aqui, esse cortador aqui. Então, a Mel vai mostrar pra Alice como que faz. Né Mel? Olha aqui a Melissa. E ela já sabe, eu falo, vamos fazer atividade e ela fala. Quer ver? Fala atividade. Você quer fazer atividade, filha? Atividade. Atividade, filha, muito bem. Mãe, então parece um chocolate essa parte aqui em cima. Parece. Olha lá, ela não gosta de sujar a mão. Isso é feito, né? Aí eu vou ensinar ela, tipo, fazer assim, ó, cortar como se estivesse cortando o cabelo. Que legal! Que legal, filha! Agora ela tá mexendo com os pedacinhos, você tá nem me vendo. A gente tá mexendo com o papel crepom, é a primeira vez que a Alice tá mexendo assim com a atividade dirigida. Então, a gente vai aprender a rasgar e fazer bolinha. Só que pra ela é muito difícil ainda isso, é um desafio. Então, a gente vai manusear o papel até ela aprender mesmo a fazer no tempo dela. Então, vamos ver. Vem, minha Alice, vamos fazer comidinha. Aí eu vou fazendo as bolinhas e vou colocando aqui. Agora ela quer mexer na cola. Ela desistiu de colar as bolinhas e quer mexer na cola. Né, Alice? Aperta. Assim, aperta. A verdade de hoje, nós pegamos uma bacia, colocamos água e o desafio da Alice vai ser pegar os objetos com uma peneirinha e colocar dentro desse balde. Trabalhar o equilíbrio. Então, vamos lá, Alice? A gente vai pescar, ó. Ó. Olha! Vamos pescar outro. Olha! Agora faz. Tó esse. Esse aqui é melhor. Pegou! Ê, lindeza! Muito bom! Eu vou por um... Uma vental nela que eu trouxe e esqueci. Ó. Mamãe, é da Alice? É, é da Alice. Opa! Isso! Isso! Isso, filha. Muito bom. Ui. Conseguiu. Tem o coração lá. Olha, filha. Ah, parabéns. Oi, gente. Então, hoje é dia 29 de abril. A gente tá aqui fazendo atividade com massinha. Essa massinha eu fiz hoje pra ela. Tem receita aqui no canal, gente. Ela é uma massinha que se a criança colocar na boca não tem problema. O que eu fiz foi colocar menos sal. Porque eu achei muito salgada a outra. Não é pra criança comer, tá, gente? Porque tem corante, farinha de trigo crua. Mas se levar na boca não é tóxica igual a outra. É, filha. Que cor que é, filha? Que cor que é? Azul? Que cor que é? Tá. Então, gente, ali ela tá brincando, a brincadeira livre. A Alice não gosta muito de pegar nessas coisas, mas eu tô sentindo que hoje ela tá mais entregue, sabe? Eu tenho estimulado muito. Viu ela limpando a mãozinha? Tudo ela acha que tá sujando a mão. E aí eu queria que ela salvasse a sereia. Você pode... Se a sua massinha ficar grande, se você fizer a receita que tem aqui no canal, ela vai ficar grandona. Você espeta objetos pequenos e pede a criança pra tirar, tá? Porque super estimula bastante, tá? A coordenação. Então, você espeta, pode ser palito de sorvete. Qualquer objeto assim menor, você espeta e pede a criança pra tirar. Pra ela poder tirar. Tira, filha. Tira a colherzinha daqui, tira. Aí se a sua massinha for maior, vai ficar mais interessante ainda. Não, ela não tá tirando. Tira a colher assim, ó. Ui, salva a colher. Tá presa. Salva a sereia, salva. Tira a sereia. Conseguiu! Agora tira o garfinho. O garfo. Colherzinha. Tira a faquinha agora. Tira? Ah, tirou. Vamos espetar de novo? Espetei. Tá preso. Olha a minhoquinha. Viu? Vamos fazer mais? Aqui, ó. Bolacha. Bolacha? Pode pôr na boca? Fala, não pode. Não pode pôr na boca. Fala assim pros amiguinhos. Não coloquem na boca. Fala. Fala, não pode na boca. Fala, filha. Fala. Fala, não pode na boca. Como que é a música do ônibus? A buzina faz... Vamos cortar? Então, a gente pode cortar assim, ó. Olha! Olha! Bolachinha! Corta. Isso! Isso! Que cor que é essa, filha? Que cor que é? Que cor que é? Alice, que cor que é? É o quê? Azul. Azul. Muito bem. Nossa, tem que pegar a massinha que caiu no chão. Pega lá. Não pode cair no chão. Tem que pegar uma. Alice! Caiu, Alice. Pega aí. Isso! Mamãe. Põe aí na mesinha. Isso! Vamos fazer assim, ó. Olha que legal. Ah! Ah! Olha! Gente, pensa na maciez dessa massinha, ó. Eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês verem como que faz, tá bom? Gente, essa atividade, eu deixei três tampinhas de canetinha aqui e coloquei as três tampinhas de canetinha sem tampa e a Alice precisa tampar, tá? Então, é um desafio pra ela. Ela já pegou as três de uma vez. Tem que apertar que senão vai sair. Olha só, ela pegou as três de uma vez, gente. Eu achando que ela ia pegar um de cada vez, ó. Uma atividade bem simples. Ela acha muito ruim de ver a mão dela suja de canetinha. Aperta. Isso! Depois a gente limpa. Agora a gente tá fazendo de novo. Eu coloquei outras cores. Põe a azul aqui. Põe a azul aqui. Põe a tampinha azul aqui, ó. Que senão ela te atrapalha. Põe a azul. Isso! Agora tampa a canetinha. Tampa. Ela se confundiu agora. Isso! Coloca aqui a canetinha. Coloca a canetinha aqui. Agora a outra, filha, ó. Agora a outra. Tampa a outra, que senão vai secar. Isso! Põe aí. Isso! Agora a outra, filha. Tampa a outra. Muito bem, filha! Agora vamos guardar tudo? Passa aqui, colinha no palito. Passa. Opa! Agora vamos colar o coração. Isso, filha. Agora cola o coração, cola. Cola com o coração. Põe aqui, ó. Pra colar o coração. Tá. Ah! Deixa eu ver. Cola. Outro lado, filha. Olha a colinha aqui, ó. Olha a colinha. Olha! Ali se fez! Deixa eu ver. Que linda, filha! O que é isso, filha? É coração? É roxo? É roxo. Nossa, filha! Cadê o sol? Canta o sol. Canta o sol. Sol. Meu amigo, sol. Mostra o sol pra titia. Mostra. Titia, olha o sol. Mostra a casinha agora. Mostra a casinha pra titia. Titia, casinha. Agora mostra o coração. Olha o sol. Titia, mostra. Titia, olha o sol. Titia, olha o sol. Fabi, isso agora joga um beijo. Ela chamamos a atenção sem querer. Dias gaivotas. to bem. Tranquilo, não são былas. Tão molhaOP.